Hoje é sábado, é dia da coluna Faz Falta E um das personalidades de Calcaia que faz falta É o vereador Maia Vereador Maia que é da Polícia Federal Hoje aí deve estar aposentado da Polícia Federal Mas ele foi vereador e foi presidente da Câmara Municipal de Calcaia Grande Maia, gente boa Muito amigo do velho, nau né? Saudosa memória Então tá aí, nós trazemos hoje a lembrança do querido Maia Olha aí um pouquinho Pronto, a homenagem de hoje é essa Ao nosso amigo Maia Que passou muito tempo sendo vereador de Calcaia Inclusive, repito, foi presidente da Câmara Municipal de Calcaia Aqui é TV Calcaia Inscreva-se no nosso canal no Youtube Ative as notificações Dê um like nesse vídeo E se quiser falar com a gente, interagindo, dando sugestões É só ligar ou passar uma mensagem para o 98644-4005